Oi, gente! Olha eu aqui! E hoje eu venho aqui com mais uma tag, gente, e essa tag se chama loucas por batom. Gente, eu fui convidada pela minha querida e linda amiga Ju Mota a responder essa tag loucas por batom, loucas por batons. Então, eu já estou aqui, ó, de batom, né? E vamos lá, gente, essa tag ela é curtinha, ela tem 11 perguntas, mas é bem divertida. Então, vamos lá para a tag loucas por batom. Pergunta número 1. Quantos batons você tem na sua coleção? Gente, eu tenho 7 batons. Só 7. Tenho 7 batons, porque assim, eu uso quando acaba, eu compro um novo. Então, eu tenho 7 batons na minha coleção de batons. É uma coleção pequena, não é? Pergunta número 2. Com quantos anos você começou a usar batons? Gente, eu não lembro mais, assim, direito, né? Não posso dizer para vocês concreto com quantos anos eu comecei a usar batom, mas assim, quando eu era criança, adolescente, eu não gostava, gente, não gostava de usar batom, nem muito, assim, de me arrumar, mãe, sabe? Eu lembro que meu pai falava, menina, caiu um caminhão de pente, de escova ali para que eu penteasse os cabelos, né? Mas eu acho que depois que eu vim para cá, para a Alemanha e tal, eu comecei a gostar um pouco mais de maquiagem e daí eu descobri o batom. Então, desde mais ou menos, eu acho que uns 14, 15 anos, eu descobri aí essa pequena paixão por batons. Número 3. Batom que você não vive sem. Gente, eu tenho que ter um batom sempre cor de nude. Eu amo batom cor de nude, né? Então, eu tenho que ter ele sempre. Pergunta número 4. Um batom para arrasar. Gente, um batom para arrasar. Eu acho que um batom com uma cor vibrante, né? Um cor de rosa, um vermelho. É uma cor para arrasar, né? Um vermelho. Quando eu quero arrasar com o coração do marido, eu uso batom vermelho. Pergunta número 5. Qual foi o último batom que você comprou? Gente, o último batom que eu comprei é um batom cor de nude, que eu não estou usando ele agora, eu estou usando esse cor de rosa, mas o último batom que eu comprei é um batom cor de nude. eu comprei junto com a minha amiga alemã lá na Croácia. A gente estava jantando com os nossos maridos e daí a gente olhou uma para a cara da outra e falou, nossa, estamos sem batom. Daí ela falou para mim, verdade. Vamos comprar batons? Daí a gente, depois que a gente terminou de jantar, a gente foi numa drogaria e fomos comprar batons. E aí a gente comprou as duas, o mesmo batom, a mesma cor da mesma marca. Então, o batom é o meu último adquirido. Pergunta número 6. Um batom que você se arrependeu de ter comprado? Gente, ele não é batom, batom ele é tipo um gloss. E daí eu comprei ele, eu me arrependi de ter comprado. Ele tem a cor linda, mas ele fica grudando nos lábios, então eu me arrependi muito, muito mesmo de ter comprado esse batom gloss. O seu batom queridinho do momento? Este. E esse batom, gente, ele é lá do Brasil, ele é da Boticário, eu acho, e eu ganhei ele da minha mãe. Ele é um cor de rosa e ele tem uns glitters, então é o meu batom do momento. E ele já é velhinho, gente, já faz uns três anos que eu tenho, mas eu sou apaixonada por ele. Pergunta número 8. Qual o seu batom mais caro e o mais barato? Gente, eu vou dar uma pausa aqui pra vocês, pra eu pegar o batom que eu tenho, o mais caro e o mais barato, tá bom? Então, gente, eu fui correndo lá pegar os batons pra vocês, e eu falei pra vocês sete, né? Mas o gloss eu já joguei fora, acabei de ver, tá bom? Então, ó, esse foi o meu último batom comprado lá na Croácia, que é o cor nude, né? Ele é um rosa nude, né? Este aqui. O meu queridinho do momento é esse daqui, eu falei pra vocês do Boticário, né, gente? Mas é da Natura, eu ganhei da minha mãe há três anos atrás, quando eu fui pro Brasil. Ó, e ainda tem, ó. Ele é essa cor, eu acho essa cor linda. É o meu batom do momento, estou usando sempre muito, né? O meu batom para arrasar é esse daqui, esse vermelho. Ó, eu tenho esse daqui que é um nude também, esse aqui é aquele que não pode faltar. Esse daqui, gente, e esse daqui é o batom mais caro que eu já comprei, tá bom? Porque ele é da L'Oreal, então ele foi o mais caro, né? Então, o batom mais caro que eu comprei foi este daqui. E eu tenho esse daqui que é tipo uma manteiga de cacau, mas é um batonzinho, tá? É um batonzinho, ele deixa essa corzinha linda nos lábios. Então, o mais caro foi esse daqui, o mais barato este daqui. Mais barato, mais caro. Então, aqui, pergunta número nove. Um batom desejo do momento. Desejo do momento foi esse daqui, né? Eu sou apaixonada por esse batom, gente. Gostaria de ter mais batons. Mas como eu não sou muito comprista, então eu não compro muito, mas eu gostaria de ter mais batons. Você gosta, ama ou é viciada em batom? Gente, eu não sou viciada, eu gosto muito de batom, né? Principalmente quando eu me arrumo pra sair, ou então de manhã, quando eu acordo, eu me arrumo e já passo um batonzinho. Então, eu gosto de batom, não sou viciada, não. Mas eu amo batons. Amo batons. Mande um beijo para uma pessoa especial e diga qual batom que você tem, que combina e que lembra a ela. Ó, mandar um beijo pra minha querida amiga Ju Mota, que me convidou para fazer essa tag loucas por batons. E falar dos meus batons que eu tenho, que eu acho que combinaria com a Ju, seria este. Ou este aqui, porque eu já vi muitas vezes ela de batom nude. Então, esses meus dois batons aqui combinariam com a Ju, porque é nude. Então, tanto um como o outro combinaria com ela. Então, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado dessa tag louca por batons. Eu amei responder essa tag, tá Ju? Obrigada de coração pelo convite para participar desta tag maravilhosa, ó. Um beijo de batom pra você. E um beijo de batom pra todos vocês. Beijos, até a próxima tag. Tchau, tchau. Mua.